Lula querer o povo brasileiro! Nós precisamos, no dia 3 de outubro, eleger a Luísa Mercadante governador do estado de São Paulo. Agora, é importante eleger a Luísa governador e a Dilma presidente. E a Dilma precisa da Marta e precisa do Netinho, para que ela possa fazer muito mais. E não tem divergência! Quem vota no Netinho, pode votar na Marta, e quem vota na Marta, vota no Netinho. Aí, quem votar no 133, depois vota no 650 e está resolvido o problema. Mas é importante votar em deputado estadual para ajudar a Luísa Mercadante e deputado federal para ajudar a Dilma lá em Pravilha. Um abraço, gente! E até a vitória! Dia 3 de outubro, que Deus quiser!